Mas quem será que é esse moleque? Oriu Ishida. Eu o nomeio como o meu sucessor. Essas duas garotas com toda certeza não tem bom senso nenhum. Tanto a Gisele como também a Candace são muito malucas. E nessa cena vemos um momento muito engraçado delas, onde a Gisele acaba chamando a Candace de uma coisa muito peculiar. Eu não tô entendendo nada! Mas quem é aquele cara? Também é a primeira vez que a gente escuta falar de um sucessor, seu cara de lata. Aí, ô Candy, por que você não dá em cima daquele garoto sucessor? Para de me tratar como se eu fosse uma vadia, ô pirralha! Droga, nem ferrando que eu vou aceitar isso!